O confronto final! O confronto final começa em 30 segundos! O confronto final começa em 3, 2, 1, vai! Quando for seguro, dê meia-volta e retorne. Fica a cura da rocha. Quando for seguro, dê meia-volta e retorne. Fica a cura da rocha. Fica a cura da rocha. Fica a cura da rocha. Você venceu! Boas vendas ao Eliminati!